O segredo espera a floresta O segredo espera a floresta Abre a consciência dos seus filhos a crescer Abre a consciência dos seus filhos a crescer A verdade traz realeza a que alimenta o coração A verdade traz realeza a que alimenta o coração Desalvendo as tormentas deste mundo de ilusão Desalvendo as tormentas deste mundo de ilusão Renascendo das cinzas da história Mãe da sua fortaleza Renascendo das cinzas da história Mãe da sua fortaleza As virtudes clareu cristal Prima graça tal brilhante As virtudes clareu cristal Prima graça tal brilhante Para chamar-me abraça seus filhos Na jornada do amor Para chamar-me abraça seus filhos Na jornada do amor E a sua fortaleza Amém. Amém. Amém.